E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês gente? Graças a Deus estamos aqui para mais um vídeo Hoje eu tenho algumas coisinhas para fazer E eu vou estar mostrando para vocês Eu tinha comentado com vocês Sobre aquela bucha que tem lá na frente Que ela está tapando a visão aqui para dentro um pouco Da área que eu quero que seja Que fique à vista para o pessoal passar e ver Chamar a atenção para entrar, enfim E eu vou estar tirando ali Eu também vou Misericórdia Eu também vou Mexer no lago, eu tinha passado silicone Gente, não deu certo, silicone não segurou Cristal, para cá Querendo sair O silicone não segurou, aí eu vou fazer o que? Agora eu vou passar uma massa plástica Peguei uma massa plástica com meu pai, vou fazer uma misturinha Vou colocar ali no buraquinho que eu achei Para ver se estanca logo esse vazamento Para a gente poder encher esse lago Que já deu, já era para estar cheio Pessoal, hoje eu Vou dar uma notícia meio chata Um pouco triste Mais necessário Isso que eu vou fazer vai ser necessário Eu anunciei a minha guitarra O meu amplificador Alguns equipamentos que eu tenho aqui Que eu usava na igreja Que eu uso Não usava na realidade, né? Porque já tem um tempo que Eu não estou fazendo uso desses equipamentos Mas eu gostava de ter em casa E eu estou esperando a resposta dele Se ele falar que vai ficar Já está vendido Pelo menos é para alguém que eu sei Que vai usar um instrumento na igreja Eu sempre usei Meus instrumentos todos foram sempre usados na igreja E esse vai continuar sendo Graças a Deus por isso Vai ser para uma pessoa que eu conheço Então, nada mais justo Nada melhor Pelo menos eu sei que vai estar sendo bem usado E futuramente Eu compro novamente Não é a primeira vez Que eu vendo instrumentos meus Num momento de necessidade Graças a Deus Sempre me salvou Então Depois Futuramente Eu adquiro de novo Minha guitarra Um amplificador melhor Uma guitarra melhor ainda Uma pedaleira Que eu tenho uma pedaleira Que está só pela graça Eu compro outro também Tudo com fé em Deus Tá bom, gente? Agradeço a todos aí Que tem chegado no canal Que tem vindo fazer parte da nossa família Que tem curtido Que tem deixado seu like Seu comentário A gente fica bastante grato Ainda estamos tendo problema com a internet Nossa internet ainda está só pela graça Estou na guarda daquela empresa Que ficou de chegar aqui até o dia 25 Mas essa empresa que a gente está Não tem mais condições Realmente Assim que essa outra empresa chegar A gente vai sair fora É um sinal via rádio A gente vai passar por o cabo Se eu não me engano é fibra ótica E vamos sair fora Porque realmente não dá, né? Chega um ponto Que você já fica exaurido Você já está cansado Não quer mais bater boca Não vale a pena Então vamos lá Sair fora Tá bom, gente? E é isso Eu comecei o vídeo aqui Deixando vocês na vontade Das nossas florzinhas Né? Essas coisas lindas Meu bonsai Que eu me estou amando Meu bonsai Ficou muito bonitinho E eu vou começar a fazer Esse serviço ali logo O sol está brabo Hoje está quente aqui em São Paulo É, quase todo dia está quente Mas quando chega no final da tarde Dá aquela esfriada, né? E eu vou ali Vou mostrar para vocês Vou meter a tesoura naquela bucha Vou tirar as buchas Que estão grandes Que já dá para a gente Tratar para vender Belezinha, gente? E vocês nos acompanhem aí Não esqueça, ó Aquele like aí Para ajudar a gente Você que está chegando agora aí Assistiu esse vídeo Gostou? Se inscreve aí Vem fazer parte da nossa família Que está crescendo Se ficou na dúvida Tem uns vídeos aí para trás Olha lá Assiste Tira suas dúvidas Se é isso mesmo Se não é Se gostar Se inscreva Tá bom, gente? Agora bora lá trabalhar Que eu estou com um pouco de coragem Antes que ela suma, tá? Vamos lá Gente, antes de eu começar Fazer o serviço lá fora Deixa eu mostrar aqui Um negócio para vocês Olha, já ficou braba já Já estou braba Não quero nem saber Vim mexer com meus filhos Eu meto a porrada Deixa eu ver se ela deixou Levantar ela aqui, ó Calma, mamãe Calma Olha, gente Nasceram cinco Tem mais um para chocar Saíram assim, ó Todos marronzinhos Lindinho assim E um pretinho Por enquanto Ai, mamãe Calma Olha Que coisa Vou pegar aqui para vocês Olha isso aqui, gente Olha o tamanho Oh, meu Deus do céu Olha aqui Que coisa bonitinha Aí, o que eu vou fazer? Aqui Ela tinha feito esse ninho aqui Eu só Coloquei Cobrir, né? Para não pegar chuva E coloquei esse bloco aqui Mas eu vou estar Arrumando eles ali dentro Vou fechar esse galinheiro Para ficar só ela Com esses pintinhos lá Como eles são ganizé mesmo Filhotes dela Com um Acho que com aquele galinho marrom Deixa eu ver se ele está por aqui Cadê ele? Ei, ei, ei Aquele bonitão ali, ó Ele que é o pai Ou, é, é Na realidade é ele Esse aqui estava pegando Uma outra galinha Que eu já vendi Eles tinham formado Um casalzinho Eu vendi aquela galinha E agora Vamos esperar nascer esse outro Se tem mais um ovo Para chocar Aí depois que chocar Eu mostro para vocês Né, mamãe? Né? Eu sou brabo Eu sou pequeno Mas sou brabo É mal de baixinho, né? Ser folgado e brabo Bom, ah, deixa eu mostrar outra coisa Ele para vocês também Antes de eu começar lá o serviço O cristal está aqui toda largada Como sempre Estou trabalhando, tá gente? Está aberta a loja Olha aqui, ó Nasceu O que que é isso aqui? Não faço nem ideia Que eu não marquei Mas esse aqui, ó Já brotou todos praticamente, ó Já brotaram todos Eu não sei o que que vai ser, gente E a alface também, ó A alface já brotou, ó A alface está bem legalzinha Brotou Quase todas Não todas É, tem todas aqui Estão brotadas Agora aqui não saiu nada ainda Acho que essa aqui Deve ser um pouquinho mais demorada mesmo Não saiu nada ainda Vamos esperar para ver Mas aqui, ó Como que está bonitinho As mudinhas já E é isso, gente Agora deixa eu ir trabalhar Vou arrancar isso aqui tudo Limpar Vou tirar isso aqui Cortar dali Deixar só esse lado aqui Já não tem quase nada também Futuramente eu quero tirar tudo isso aí Limpar Fazer uma plantação Vou ver o que que eu vou pôr aí na realidade ainda Olha a aranhazinha Está aqui ainda, ó Olha Gente, essa aranha aqui Ela não... Logicamente Eu não vou pôr o dedo lá para ela morder Mas se ela morder Ela não é venenosa, tá? As aranhas perigosas para a gente aqui São aquelas marrom Aquelas aranhas marrom de chão Aquelas lá são perigosas Aquela ali não tem perigo nenhum Belezinha, pessoal? Agora vamos lá Deixa eu começar a cuidar logo Pessoal Tem muita bucha miudinha Que eu não vou conseguir usar Ou até, de repente Vale até tratar Mas quando está muito verde assim Não dá Ela não deu tempo ainda De formar a bucha, né? Mas eu vou ter que tirar Porque eu quero limpar isso aqui Então vou arrancar todas E depois eu mostro para vocês Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Bom, galerinha Eu terminei lá na frente Depois eu mostro para vocês Como ficou lá Eu já aproveitei Dei uma amarrada esticadinha Lá na seca Que estava meio frouxa Acho que era até mesmo Pelo peso da bucha Que foi bucha, viu? Vou mostrar o saco Para vocês ali Que saiu de bucha E eu vou logo arrumar aqui O galinheiro para os pintinhos Vou aproveitar Vou dar uma limpadinha Tirar o excesso de sujeira Que tem ali Que aí eu já levo E jogo lá na horta Que logo, logo Nossas alfaces Estão no tamanho bom Vou mostrar Vocês viram, né? O tamanho que já está as mudinhas Acho que daqui uns Uns duas semanas Talvez Acho que já dê para me transportar Elas lá para a horta Então eu já tenho que deixar A terra bacaninha, tá bom? Vou limpar aqui E vocês me acompanham aí 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 Bom, gente Eu vou tirar a galinha dali Vou pôr ela nessa ninho Que eu fiz aqui Eu optei por deixar Esse ninho mais baixinho Porque os filhotinhos de ganizé Eles têm muita dificuldade Para subir para o ninho, né? Aí fiz baixinho assim Se de repente ele sair, né? Com certeza sair do ninho Para voltar Vai ser bem mais fácil Agora vamos pedir a cooperação Da mamãe ali Que já está melhando de cara feia Vou tomar umas bicadas certamente Mas está valendo Calma, mamãe Calma, mamãe Calma, mamãe Olha, gente Olha, mamãe Que bonitinha que ela é Olha Essa aqui foi a primeira Que chegou aqui, viu? Foi ela O Elvis E uma outra pretinha Que também já foi embora Não é uma das primeiras Que chegou Vai brincar meus olhos não, né? Vamos lá Fica aqui, ó Calma, mamãe Calma, mamãe Calma Ela não vai ser Tá enquanto eu não pôr os pintinhos ali Vou ter que segurar ela Vem cá, vocês Coisa bonita Aqui, ó Aí, ó Aí, mamãe Calma Vai mexer com seus filhos, mamãe Quer ficar lá, ó Calma, fica aí Só não saiu um pretinho Vem cá, mamãe Olha aqui Eu vou tentar aqui, mamãe Calma, aí Vou tentar passar Um pouco dessa falha pra lá Vou deixar um pouco aqui Porque esse vinhete vai ficar ativo Calma 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 Tom, o que você está fazendo aí, Tom? Isso é nem de galinha, nem de gato. O que você quer aí? Gato atrapalhado. Gente, já coloquei eles aqui. Eu coloquei essa tela, como eu falei para vocês, ia fechar. Não sei se dá para ver, eu não estou conseguindo ver bem. Então, já joguei um pouquinho de quirela, já joguei aquele veneninho para purga e piolho. De novo, não precisava, mas eu só dei uma reforçada. Agora eu vou colocar água para eles, vou pegar o potinho que tem ali que é baixinho. Saiu esse tanto de sujeira, opa aí. É o que eu digo sempre, esses galos só são pequenos, mas faz uma sujeira. Olha, eu estou dando uma barridinha aqui, juntando só essa sujeira para o canto. Estão tudo lá, escondido lá. E agora eu vou fazer o que? Eu vou jogar essa sujeira lá do outro lado, vou levá-la para o outro terreno e depois eu vou passar a massa plástica lá no lago. Quero fazer tudo isso hoje. Esperar uns dois dias aí para essa massa secar totalmente e para a gente poder começar a encher lá e colocar os nossos peixes, que eu não vejo a hora de colocar os peixinhos lá. Estou agoniado já. Tá bom, gente? Pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês a bucha. Essa sacola aqui, foi a que saiu lá da cerca lá. Olha o tanto. Muita. Já tem esse tanto aqui, a gente está deixando secar. Depois vamos tratar tudo aí com cloro, candida e é isso. Ficou assim, já organizei, fechei tudo, coloquei a água dos bichinhos lá. Mantive esse ninho aqui, porque tem galinha que está pondo aqui, eu estou tirando, porque é aquela galinha pé seco, está lá para trás. E eu não quero, eu quero limpar aqui, o mestiço eu vou tirar tudo, vamos trabalhar só com os ganizés. Então, vem para cá. Agora eu vou levar esse lixo, a sujeirinha das galinhas para lá, vou deixar secando e vou partir aqui para o lago, tá bom, gente? Vamos fazer essa emenda aí desse lago logo. Bom, pessoal, eu não mostrei para vocês que eu nem mexi, tá? Só joguei a sujeira de galinha em cima, o sol já está bem alto, baixa essa hora, não está batendo sol. Joguei ali, depois vou misturar, vou deixar dar uma curtida aí. Nossos pezinhos de tomate, olha o tamanho que estão. Aquelas madeiras ali eu coloquei agora, porque tem um certo rapaz aqui, né, Tupã? Que quando sai, fica roçando tudo ali, os pés de tomate estavam tudo caídos. Esse aqui também, aí esses aqui estão enormes, os pés de tomate estão bem grandes. Os pepinos, infelizmente, não vingaram, né? Faz parte, né, fazer o quê? Amanhã eu vou estar mexendo aqui, eu mostro para vocês direitinho. Aí eu mostro também o pé de tomate, o pé de tomate não, o chuchu está bem grande também já. Amanhã eu mostro tudinho para vocês, tá bom, gente? Agora eu vou lá mexer no lago. Tá aí o manjericão. Não tenho com urgência fazer uma pauta aqui nesse manjericão, porque a situação está muito grande e as folhinhas miúdas, porque eu deixei, né? Eu optei por deixar esse coisinho, como vocês podem ver, ó, cheio de abelhinha, cheio. E eu gosto de ver os bichinhos aí, ó, fazendo o trabalho delas, né? Eu prefiro deixar o manjericão mais mirradinho, como é só para consumo nosso mesmo, não tem problema. Se fosse para venda, eu ia tirar, né, tudo isso aqui, para as folhas carem maiores, mas viçosas aí para venda. Tá aqui o nosso peixinho, para não perder o costume, né? Eu fiz a limpeza do filtro deles aí ontem. E é isso, agora vamos lá para o lago. Essas carpas que se tem aqui na caixa, gente, vai tudo lá para o lago, tá? Assim que a gente conseguir resolver, montar tudo bonitinho, tiver tudo legal, as carpas vão vir aqui para esse lago. As carpas, juntamente com os quingos que estão lá do outro lado. Ah, eu não mostrei para vocês, espera aí que eu vou mostrar agora. Olha isso aqui. Eita nóis, hein, já deu morango, gente. Olha que bacana. E tem mais uns pequenininhos ali para sair ainda. Muito show. Eu sabia que esse aqui ia dar primeiro, que ele era o maiorzão quando eu peguei. Os outros estão aí devagar e sempre. Teve uma formiga cortadeira abençoada, que chegou aqui, ó, comeu as folhas do morango. Mas amei. Eu coloquei um remedinho aqui também, graças a Deus, já sumiram todas. Mas olha só que lindeza. Bacana, né, gente? Agora eu vou lá. Vou começar a fazer o serviço ali. Dá uma limpada bem legalzinha aí, tirar o restante de silicone que ficou. E já vou meter a massa plástica aí, tá bom, gente? Bom, galerinha, eu já fiz o serviço ali, ó. Aquele ponto branco ali. E esse aqui. Não mostrei fazendo para vocês, que eu fiz correndo, eu fiz... Tô com pressa. Acabar isso aí logo. Eu quero ver a hora desse lago estar cheio. Nossa quadra aqui no meio, com os peixinhos. Vai ficar bem bacana. Eu aproveitei e já dei uma... Joguei um pouco de água aqui, porque, gente, o pó tá demais. Meu Deus do céu. Aí lavei tudo, joguei uma água. Lavei o tapete da porta. Tá aqui, ó, as preguiças, ó. Esses dois aqui estão na preguiça. A Meg tá toda acelerada, Pilar, ó. Do outro lado, brincando sozinho, ó. E aí, só aqui, as nossas violetas que sobraram, elas estão um pouquinho feias. Não é normal, a flor dela cai mesmo, mas a folhagem dela, não, né? Então, aí é só esperar a próxima leva de flores. O que foi, então? O sol com gel, tá aqui, ó. O tempo todo eu não deixo nele no sol, não, gente. O que a gente tava usando agora. Deixa ele aqui pra enquanto. Aqui, a gente vai fazer alguma coisa, vai atender alguém, já automaticamente já pega, já limpa a mão, né? Pra tomar os devidos cuidados, ó, quem chegou aqui. Esse beija-flor, ele é folgadão, gente. Ele não deixa ninguém gostar aqui. Só ele quer ficar tomando água aqui, esse nocego, sem vergonha. Tá, gente? Aí, tá, eu vou continuar. Ó, voltou. Eu tô aqui, ele não tá querendo beber água. Eu vou continuar aqui, trabalhar um pouquinho aí, até umas seis horas da tarde. Aí eu fecho. E vou pra casa editar esse vídeo pra vocês, tá bom? Ó, a roseira que linda. Tá bom, pessoal? Vou colocar o tapete ali de volta. Tão resolvendo brincar sozinhos também. Bom, meus amores. Então, hoje eu não apareci muito aí no vídeo. Espero que vocês estejam todo mundo bem. O Tuti hoje fez uma arrumação aqui, né? Barreu, tudo limpou. E eu não apareci que eu tava lavando roupa. Gente, eu lavei bastante roupa hoje de tarde. Até aqui. Por isso que eu não apareci muito. Lavei as roupas que tava... Ficou no tanquinho ontem. Porque não tinha água. E deixei pra lavar agora de tarde. Tá bom, meus amores? Tuti deu uma mexida aqui no quintal. Tirou as coisas ali da frente. Arrumou tudo. Ficou tudo arrumadinho. Como sempre, ele deixa tudo organizado. Deu uma limpada ali nas buchas. Ele tirou as buchas aqui do lado da frente. Pra abrir, né? Pra as pessoas verem as coisas aqui dentro. Deu uma mexida na fonte, que nem vocês viram aí. Tá bom, gente? O caminhão vai passar ali agora. Fazer um barulhinho como sempre. Gente, eu quero... Explicar uma coisa aqui pra vocês. A gente falou aí que tava vendendo, né? A guitarra dele, as coisas dele. Infelizmente, gente, a gente vai ter que fazer isso. Porque a gente tem que arrumar dinheiro pra comprar as coisas. Pra estar trabalhando, né? Então, ele vai vender a guitarra dele, as coisas de som dele. Mas Deus proverá que ele vai ter de novo. O sonzinho dele. As coisas que ele gosta de tocar, né, gente? A guitarra dele. Ele vai vender a caixa de som. E é uma coisa que entristece a gente, né? Porque... Desculpa aí, gente. Ignore o barulho aí. Deixa eu passar aqui que eu converso com vocês. Tá, gente? Então, ele vai ter que vender o instrumento dele, né? Eu não gosto. Eu fico triste porque... É uma coisa que eu sei que ele gosta de ter, né? Porque ele sempre toca aqui em casa. E a gente também usa pra fazer as lives aí. Mas... Vai ser uma coisa necessária no momento pra gente fazer. Infelizmente. Deus proverá as coisas. Que nem... Muitos têm falado muitas palavras de carinho pra nós. E eu creio, gente, que Deus vai abençoar e vai abrir as portas, né? E a gente não vai necessitar ficar vendendo as nossas coisas. Pra... Arrumar dinheiro, né? Pra gente trabalhar aqui na frente. Que nem... A gente vai comprar as plantas pra continuar vendendo. Né? E a gente precisa de dinheiro, né, gente? Pra estar trabalhando. Então, ele preferiu vender os instrumentos dele. Infelizmente. Mas aí... Depois, se Deus quiser, ele vai comprar o instrumento que ele quiser aí. Deus proverá. E... Em nome de Jesus, ele vai ter de volta as coisas dele, né? Vai ser pra trabalho, né, gente? Que nem ele falou aí. Espero que vocês entendam aí. Também. Um beijafró ali. Espero que vocês entendam a gente aí. Infelizmente, estão sendo coisas que a gente tá necessitando fazer. Né? Gente, eu não gravei nada, fazia nada dentro de casa hoje. Por quê? Foi um pouco corrida aqui, porque eu fui lavar roupa. Aí, o Tute ficou no quintal. Eu organizei aqui dentro. Limpei a casa. Entendeu? Deixei tudo limpinho. Porque eu acordei hoje, barri a casa, lavei a louça. Beatriz arrumou o quarto lá dentro. É... Dobrou as roupas que eu tirei do varal. Que tava de ontem, né? E a gente ficou trabalhando o dia inteiro assim. Bom, gente. E aí, hoje, peguei mais pra limpar lá atrás, né? Ficou faltando lavar umas roupas. As roupas que eu tinha colocado no tanquinho, que nem eu falei pra vocês, que a água tinha acabado e não deu pra me terminar. Aí, eu aproveitei e já lavei tudo também. Lavei os tapetes, né? As roupinhas dos cachorros também. Aproveitei já pra lavar. Tá bom, meus amores? Então, eu quero agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito aqui na nossa vida, aqui no nosso canal. Tem nos abençoado também. Eu agradeço a todos aí que também tem. Que Deus tem usado pra nos abençoar, assim, na vida espiritual também. Por mensagens de carinho e de oração que vocês têm tido com a gente. Quero agradecer a todos que estão nos ajudando, assim... Por tudo, gente. Eu não tenho o que falar, né? Eu tenho que agradecer só. Porque Deus tem mandado anjos na nossa vida que estão nos ajudando, entendeu? E eu agradeço a todos. Agradeço a todos mesmo. Entendeu? Porque Deus abençoe as portas de cada um, entendeu? Abençoe a vida financeira de cada um. Entendeu? Porque são pessoas que têm nos alegrado mesmo, gente. Eu agradeço mesmo no fundo do meu coração. Tá bom? Eu vou pedir pra vocês aí também, aqueles que estão aqui no nosso canal, que estão chegando agora, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E venha fazer parte da nossa família, entendeu? Você vai ser muito bem-vinda. Aqueles que estão chegando agora, que são novos aqui. Eu agradeço a vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso conteúdo. E a gente tem que fazer as coisas melhores pra vocês. Tem que tentar trabalhar, fazer sempre o melhor pra cada um de vocês. Tá bom, meus lindos? Agradeço a todos que estão fazendo parte da nossa família aqui já faz tempo, que nos acompanham desde o comecinho. Tá bom, gente? Eu agradeço vocês. Amo todos. Deus sabe o quanto que eu amo vocês, tá bom? Eu agradeço a todos. E você continue dando seu like aí, vai compartilhando o nosso vídeo. E será muito bem-vindo aqueles que estão chegando, tá bom, gente? Eu agradeço a todos. E não se esqueça, continue comentando aqui, que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Beijo a todos. Fique com Deus e me siga lá no Instagram, eu e o Tute, tá bom? Beijo. Fui. Fui.